Fala pessoal, beleza? Metubala com vocês, trazendo mais um vídeo para o canal e no vídeo de hoje vou dar uma dica aqui de The Witcher 3 que é a seguinte, como desbloquear o melhor ferreiro do jogo está bem na localização aqui pessoal, no poleiro do corvo, aqui em Velen, como vocês podem ver tem uma quest relacionada a esse ferreiro aqui pessoal, é um ferreiro de armaduras tem no caso outra quest referente ao ferreiro, o melhor ferreiro do jogo de espadas que também já tem no canal, então segue a quest aí, bora lá estou procurando por alguém que possa fazer armadura para mim, tem que ser de alta qualidade bem, eu faço isso há 20 anos agora, sou mestre na arte até certo ponto, se é que eu mesmo posso dizer é o que você acha? não ouça o que ela diz, ela anda meio brava recentemente, descarregando sempre que pode então, de que tipo de armadura estamos falando? leve, mas resistente, não pode impedir movimentação e eu tenho que poder vesti-la sem a ajuda de ninguém isso é tudo? tem certeza que não quer que ela se limpe sozinha? e que tal ela limpar a sua bunda depois de você cagar no mato? soa ótimo, pode fazer uma armadura assim? não, mas encontre alguém que possa e eu falo com essa pessoa com gosto precisa saber de uma coisa quando o assunto é armadura, se ela tem que ser resistente, não pode ser leve pode, só precisa ter as ferramentas certas para isso ferramentas como a dos membros do clã de Torda-Haw que usava em Udvik Joana, já te disse várias vezes para ficar quieta quando eu falo com os clientes não deveria incomodar as pessoas com essas bobagens de lendas de Skellig não é uma lenda e não é bobagem o meu avô ia para Udvik para comprar armadura ele disse que os Todahawk faziam as melhores quer dizer, até o ano passado quando o gigante atacou a ilha deles os habitantes ou fugiram ou morreram mas a forja ainda deve estar inteira vale a pena dar uma olhada se eu achar as ferramentas, você faz a armadura para mim? se você me trouxer as ferramentas, mas só se as trouxer essas lendas mencionam o local da forja? sim, no lado norte da ilha, em uma caverna o clã escavou uma rocha para construí-la procurarei pelas ferramentas quando for a Skellig novamente cuide-se bom pessoal, vale lembrar aqui que se vocês tiverem aí as expansões do jogo aí, esse daqui não vai ser o melhor ferreiro para vocês porque na expansão, por exemplo, a Blood and Wine você já tem um ferreiro lá que ele faz aí armaduras obra-prima até grão-mestre então, nesse caso aqui é só se vocês não tiverem as expansões do jogo aí, esse daqui vai ser o melhor ferreiro para vocês porque ele consegue fazer aí forjar armadura obra-prima beleza? bom, então vamos até Skellig beleza, aqui nas ilhas de Skellig, pessoal a localização exata fica bem nesse local aqui vou mostrar para vocês aqui o mapa todo de Skellig beleza, já no local eu vou adiantar o vídeo aqui e a gente se encontra na entrada do local e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ferramentas de forja mais ornamentadas devem ser as que a Ioana mencionou. Beleza, agora vamos até o ferreiro lá, no poleiro do corvo e entregar as ferramentas. Bora lá. Fui aonde vi que há um tempo encontrei isto. Ora, macacos me mortam. Elas parecem ser as tais. Porque elas são. Veja as marcações. São autênticas. Como as conseguiu? Não foi fácil. Então, estou esperando por um bom preço naquela minha armadura. Harmon Aep Grönnekan, Tenente-General da Segunda Cavalaria. Bem-vindo ao nosso estabelecimento. É uma verdadeira honra receber alguém com seu renome. Ouvi dizer que o general conhece e coleciona armaduras. É verdade. E dizem que você é um mestre artesão. É muita gentileza, senhor. Preciso de uma armadura pesada que resista a perfuração de projéteis. Perfuração de projéteis? Quer dizer virotes? Isso não é fácil. Precisa de uma liga especial. Temperamento. As novas ferramentas. Sim, podemos. Alimente o fogo que eu prepararei o resto. A sua trabalhadora é ousada. Você lhe dá muitas liberdades. Ah, sabe como é, general. Bons assistentes são difíceis de achar. É melhor sairmos. Temos assuntos de negócios a discutir. É sempre o mesmo. Já cansei. Deu? Eles me tratam como se eu fosse ninguém. Só a trabalhadora braçal. Na verdade, o Nilfgaardiano. O que Fergus está paparicando. Eu é que vou ter que fazer a armadura dele. A sua também. Então o que o Fergus fez? Ferraduras, pregos. Não tem muito mais que ele consiga fazer, já que ele estraga até arrolhas. Mas no fim das contas, eles o chamam de mestre. Ninguém imaginaria que eu sou uma ferreira habilidosa. Uma humana e uma mulher ainda por cima. Um ferreiro anão? Isso é outra coisa. Tenho que admitir que acho a sua história difícil de engolir. Eu vou provar. Fergus pode ele mesmo fazer a armadura do Nilfgaardiano. Eu vou fazer outra. Veremos qual é a melhor. Preciso de uma coisa que eu não consigo pegar. Poderei me ajudar? Depende do que for. Para completar a armadura, eu preciso endurecê-la e banhá-la. Normalmente usamos óleo, mas eu quero usar ácido. Hum. Ácido da saliva de quiquimoras e arquigrifos. Arquigrifos? Você quer dizer grifos dracônicos? Os homens do Barão voltaram uns dias. Eles dizem que viram um ao norte do polheiro e do corvo. Ele matou umas pessoas por lá. Deve haver um contrato pelo grifo mesmo. Posso matar dois coelhos com uma cajadada só. Tudo bem. Vou ver o que posso fazer. Traga-me ácido e eu provarei que sou melhor que o Fergus. E farei armaduras para você. Várias delas. Do tipo que nenhum outro ferreiro conseguiria. Bom pessoal, agora dando sequência aí a quest. A gente tem que conseguir aí a glândula de ácido de um arquigrifo. Então a gente vai ter que aí matar o monstro. É só seguir a pista aí, não tem erro. Conforme o vídeo aí. Então, bora lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Beleza, derrotado. Vamos agora lá entregar a glândula para a Ioana. Bora lá! Você voltou? Então, trouxe o ácido? Aham. Use-o com cuidado. É tão cáustico quanto é de se esperar. Eu sei. Já queimou muitos homens de onde eu venho. A armadura está pronta. Agora o toque final. Logo veremos quem é o melhor. Fergus ou eu. Geralt, está pronta. Parece bastante profissional. Seja bem-vindo, general. A armadura está pronta. Ficou esplêndida, se é que eu posso dizer. Meio grosseira. Espero que a aparência não se reflita na qualidade. General, também fiz uma armadura. Por favor. O que é que está acontecendo? General, Ioana é a mestre artesã, não Fergus. Ela fez esta armadura para provar isso. Pelo amor dos deuses, Ioana, o que você acha que está fazendo? A Teméria permanece uma terra selvagem, é o que parece. E subordinação deste tipo não é algo que nós, Nilfgaardianos, permitimos. Se me permite, general. Eu estou subordinada a Fergus somente na aparência. É o nosso acordo, pois poucos acreditariam que uma mulher poderia ser uma ferreira melhor do que um anão. Você tem razão. Eu mesmo não acho que seja possível. Mas você tem confiança nas suas habilidades. Vamos colocá-las ao teste. Não contra bonecos. Em combate real. Que multidão! Você aí, coloque esta armadura. Só estou aqui por ferraduras para o meu cavalo. Não é um pedido. General, eu fiz esta armadura para um homem. Ela não me serve. Então encontre outro para vesti-la. Geralt, você me ajudaria? Está bem. Espero não me arrepender disso. Vistam suas armaduras. Aguardarei do lado de fora. Mas que diabos! Eu só vim aqui para pôr ferraduras no meu cavalo. Isto parece com uma armadura que para virotes. Compensa o homem. Agora vamos ver o que esta outra armadura faz. Vai viver? Sim. Mas esta armadura é uma porcaria. Em pé. Quero ver a armadura. Nem mesmo um amasso. Não me impressiono com facilidade. Mas devo admitir que você conseguiu, minha cara. Para onde, anão? Devo ouvir isso. A forja agora é sua, Srta. Ioana. Ela também assumirá os pedidos do exército do Nilfgaardiano. Está entendido? Sim, perfeitamente. O seu pagamento pela armadura. Enviarei alguém para buscá-la. Acho que eu vou embora também. Só vou pegar minhas coisas. Espere. Não precisamos nos despedir, Fergus. Você tem sido um bom assistente. Podemos continuar assim, mas... Sem a mentira. Nós formamos uma dupla e tanto, de fato. Bem, então. Vá alimentar o fogo. Temos um cliente. E ele precisa de uma armadura digna de um bruxo. Você não tinha certeza que a armadura te protegeria. Vamos, admita. Tive um instante de dúvida quando o Virote perfurou a armadura do Fergus, mas não durou muito. Agradeço por confiar em mim. Dê-nos os dias e a sua armadura estará pronta. Vamos. Deixa eu te ajudar a sair disso. Beleza. Como vocês podem ver aí, a gente desbloqueou aí os serviços do armeiro, né? Do ferreiro aqui. Obra-prima. E agora, a gente vai meditar aqui. Avançar o tempo aqui. Para poder voltar e ganhar a recompensa. Que ela prometeu aí. Uma recompensa pra gente. Uma armadura. Então, vamos adiantar o tempo aqui. Geralt, que bom que você veio. O que posso fazer com você? Minha armadura está ficando boa? Está pronta. Eu reforcei as juntas e lavei com ácido. Como diz a tradição do meu clã. Obrigado. Quanto eu lhe devo? Ah, por favor. Eu não estaria aqui se não fosse por você. É um presente por gratidão pelo que você fez. Pegue e que te sirva bem. Obrigado. E cuide-se. E quest completa. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreva no canal. Deixe seu gostei. E até o próximo vídeo. Valeu. Fui.